Eu sou José Fernando Andrade, sou conhecido na roda de capoeira como Mestre Zé. A capoeira, ela é um instrumento que dignifica o ser humano, porque ela traz o melhor que o ser humano pode ter. A coragem, a disciplina, a educação, a técnica, a eficiência e a amizade, o respeito. É uma forma de vida, né? É uma maneira que eu descobri para me viver e ser feliz. A capoeira é para a vida. Eu acho que a maioria dos mestres que entendem a capoeira, como eu entendo, vai dizer que é uma filosofia de vida, cara. Entendeu? Porque a capoeira é o jeito mais fácil de você se tornar cidadão. Eu sou conhecido como Mestre Sargento. Eu faço parte do Grupo Capo Arte. Sou um dos mestres mais novos do grupo, não de idade, claro, né? Mas é por isso que aporta há muitos anos, né? No qual o Mestre Silas me agraciou com o cordel de mestre, o meu mestre Zé também. Eu faço parte do grupo há bastante tempo, há uns 30 anos, vamos dizer assim. E sou responsável pelo núcleo de Vista Alegre. A capoeira, ela tem uma importância muito de extrema vital para o jovem. Não só a capoeira, de uma maneira micro, falando, né? A capoeira, ela engloba uma cultura imensa, né? Que vem das danças populares e toda a cultura da história, no modo geral, que a gente tem que levar em consideração não só a prática da capoeira. Quando a gente fala de prática de capoeira, a gente fala de grupos sociais, a gente fala de disciplina, a gente fala de hierarquia que se existe dentro da capoeira. E tudo isso é manifestado através das aulas, através de canseiros. Tem 23 anos de capoeira, só dentro da capoeira. Tem 14 anos dentro da capoeira, dando aula no mesmo lugar, que fica em Vista Alegre, no Rio de Janeiro. A capoeira, ela traz amizade, ela traz respeito. Então eu digo que a capoeira é isso. Ela é tudo, ela é uma luta, ela é uma dança. Disciplina sobre respeito, sobre arte e cultura. E não deixou lá. Isso aqui é capoeira, é capoeira. Isso aqui 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 é capoeira. É Capoeira É Capoeira